E aí, eu sou o Noilão, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXD E pessoal, como vocês podem ver aqui dentro do jogo, acabou de chegar uma nova atualização Parte 2 da atualização da Fazendinha E nesse vídeo a gente vai ver tudo o que tem de novo, tá bom? Então, se você quer descobrir tudo o que tem de novo no PKXD Já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho E a primeira coisa que eu vou correndo fazer, pessoal, é comprar as minhas novas roupinhas Porque essa atualização, galera, colocou itens de festa junina Isso mesmo, e também veículos novos e pets e muitas coisas legais E como vocês podem ver, pessoal, a gente tem aqui dentro do PKXD essa nova roupinha Que é uma roupinha, galera, que a gente pode comprar aqui, ó Que é uma roupa de festa junina E vocês podem ver aqui que tá, ó, roupa 1 de festa junina Ou seja, deve ter outras roupinhas também Pra gente vestir e ficar bem bonitinho assim Olha só que legal Então eu vou aproveitar e comprar aqui agora Primeiro o chapéu, agora a bota Agora a parte da camisa A parte das carças E também um saco pra colocar nas costas Meu Deus do céu, galera É tipo um saco de tralha que a gente pode levar nas costas Tá, que legal Deixa eu ver se essa roupa já tá aqui no meu inventário Já que a gente acabou de comprar Olha só, já tá Agora eu posso ficar andando por aí, pessoal Como se eu estivesse na quadrilha Na festa junina E eu posso aproveitar pra dançar Olha a cobra É mentira Opa, opa Meu Deus, tem muito tempo que eu não danço quadrilhada em cima Como é que danço isso daqui? Meu Deus, então tá bom Eu aproveitei pra colocar essa roupinha, pessoal Mas na verdade Essa não é nem a roupa que chama mais atenção Dessa nova atualização E na verdade A roupa mais legal dessa atualização É essa roupinha aqui A roupa do Cowboy Uji Do Toy Story Só que essa roupinha aqui Ela é um pouquinho difícil de conseguir Porque pra conseguir essa roupa A gente precisa Comprar essa caixa secreta aqui, pessoal E dentro dessa caixa secreta A gente pode ter a chance de ganhar Itens da atualização Da festa junina Da fazendinha E também As partes da roupa, mano Então Vamos aproveitar, galera Pra comprar algumas aqui Será que eu vou ganhar de primeira Alguma coisa legal? Ai, meu Deus Eu podia ganhar pelo menos o chapéu Ah Pelo jeito Como vocês podem ver, ó Aqui tem a probabilidade De a gente ganhar Que são as porcentagens Ou seja Não é tão baixo Então acho que se a gente ficar abrindo aqui A gente vai conseguir Alguma hora Olha só Tô falando pra vocês Já consegui aqui o sapato Então Acho que só abrindo mais Algumas caixas secretas Com certeza A gente vai concluir Toda essa roupa E pronto, pessoal Consegui aqui Pegar toda a roupa Mas olha Eu já adianto vocês Que isso não foi barato Eu tive que comprar aqui, galera Duas vezes Esse daqui De 150 gemas Ou seja Pra conseguir essa roupa inteira Eu gastei Mais de 300 gemas Pessoal Isso é bastante coisa Em uma roupinha só Tá bom Então Boa sorte Pra vocês Que vão comprar Essa caixa secreta Pra tentar conseguir a roupa, galera A roupinha Igual a do cowboy Hood Aqui dentro Do PKXD Provavelmente Se você tiver sorte Você pode conseguir Essa roupinha, galera Abrindo de primeira Cada caixa secreta Dessa aqui E gastar tipo Muito menos Mas assim Precisa ter muita sorte Vocês viram que eu não dei Tanta sorte assim Né, pessoal Então agora Vamos aproveitar Que a gente tá falando Dessa roupinha E vamos trocar Nossa roupa aqui, galera Olha só Que legal O tanto que essa roupinha É fofinha, mano Parece que a gente é realmente Um cowboy, galera Tipo um vaqueiro, sabe Igualzinho O Hood É lógico que a roupa Não é 100% igual A do Hood Mas mesmo assim Ficou muito legal, galera Essa roupinha aqui Eu simplesmente Amei E outra coisa Que chegou na atualização E eu não podia Deixar de mostrar Pra vocês É o novo veículo O tratorzinho Do PKXD, galera Olha só Que tratorzinho Mais bonito Esse daqui E como vocês podem ver Eu não consigo comprar Nem alugar o trator Isso é porque Eu já tenho Mas eu ainda não Andei com o meu trator Então vamos testar Esse trator aqui junto E vamos andar com ele Aqui na grama, né, galera Porque trator foi feito Pra andar na grama Na terra Isso mesmo Então deixa eu procurar Onde será que tá O meu tratorzinho Olha só ele aqui Muito bem E olha só, galera Como ele é bonitão, velho Ele é bem pequenininho E no último vídeo Eu falei que ia dar Pra carregar pelo menos Uma pessoa aqui, galera Mas parece que não, hein Eu acho que ele é só Pra uma pessoinha mesmo, ó Ele tem aqui Como pular, galera Tem também uma buzininha Mas uma coisa Que eu tô reparando aqui É que minha buzina Não tá funcionando Será que veio bugado, galera? Ó, quando eu aperto A buzina aqui O meu personagem Dá tipo um pulinhozinho Ah, agora fez barulho, ó Ó, que buzininha bonitinha, galera Agora eu tô escutando a buzina Tá, eu não tinha escutado antes Vocês viram que não tava tocando, né? Mas agora já tá E eu dou tipo um pulinho, ó Quando toca a buzina Muito legal E além da buzina A gente também tem aqui, ó O nitro, galera Que faz um rompo do motor E o trator sai voando bem rápido Quer dizer, não ando não Correndo Mas agora Eu quero fazer uma coisa Vamos testar se esse trator É rápido mesmo, galera Lá na corrida Vamos levar o nosso tratorzinho ali Pro XG Race E ver se ele é rápido de verdade Tá bom A corrida já vai começar, pessoal E deixa eu escolher aqui O meu tratorzinho Olha só como eu fico bonitinho Com ele aqui dentro da corrida, galera Vocês podem ver também Que ele é um veículo bem alto, né? Enquanto o kart, o pessoal Tá sentadinho lá no chão Com o nosso trator A gente tá aqui por cima Então vamos nos preparar E toma cuidado aí, pessoal Porque o meu trator é super grande E eu posso acabar atropelando vocês Que coisa mais legal E parece que logo de cara A gente já ganhou um boost aqui, galera Pra sair correndo bem rapidão E ai, meu Deus do céu Tá Eu tô super veloz aqui dentro do jogo, galera Eu acho que talvez Eu tenho boa chance de chegar no pódio, hein? Mas agora Eu não posso desfocar aqui Beleza Deixa eu soltar uma bomba aqui Pra atrapalhar o pessoal Ai O menino ali na frente também soltou uma bomba, galera Então isso meio que me atrapalhou Mas isso não vai ficar assim, não Eu vou soltar outra bomba aqui agora O que vai atrasar o pessoal Que tá atrás de mim Ah, não Eu fui ultrapassado já por uma pessoa Isso não pode estar acontecendo A única chance de eu conseguir vencer isso aqui agora É se eu tirar um foguetinho ali agora, galera Eu preciso muito do foguetinho Ah, não Bomba, não Eu quero foguetinho Ai Quase que eu caí Tá bom Desliga da geleca Desliga da geleca Ai Veio geleca pra mim Bom Pelo menos isso garante que meu pódio tá seguro E ninguém vai me ultrapassar Mas eu ainda tô em terceiro lugar Eu preciso muito, muito, muito do foguetinho Tá bom, tá bom, tá bom Tá, eu acho que vou conseguir ultrapassar alguém aqui agora, galera Eu tô sentindo que vai ir o foguetinho Vem foguetinho Ah, não Bomba, não Bomba, não Eu não quero bomba Eu quero foguetinho Tá Acelera, acelera, acelera Beleza, beleza, beleza Passa pra cá agora Passa aqui assim Boa Vem foguetinho no final Vem Ah Não veio Pelo jeito A gente vai ficar em terceiro lugar Tá, pessoal Pelo jeito A nossa primeiríssima corrida Com o nosso trator aqui dentro do PK-XD Não deu muito certo Mas mesmo assim Eu gostei bastante de jogar com ele Então agora eu quero saber de você O que que você achou, galera Do novo trator e das novas roupinhas Que chegaram aqui dentro do PK-XD Não esquece de comentar Porque o seu comentário é muito importante E eu vou dar um coraçãozinho no comentário De todo mundo que comentar aqui embaixo Tudo bem, pessoal? Então é nóis E eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau